Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Miss Crater, galera, e dessa vez eu vou dar continuidade na terceira parte, só que eu entrei no servidor oficial dessa vez e tá localizado na Europa, na Grã-Bretanha, cara. O meu ping tá mais ou menos na faixa de 200, 215, 220, espero que isso não atrapalhe tanto no jogo, eu não sei se vai atrapalhar, na verdade eu conectei agora e já comecei a gravar pra jogar com vocês, como eu falei, Miss Crater já tô jogando cada passo junto de vocês, cara. Então, galera, eu nasci aqui, numa ponte enorme, que eu acho que é a ponte principal, e de acordo com o mapa que eu tava vendo aqui, no meu lado aqui, no meu canto direito, eu tô com o mapa aberto, eu tô perto de um acampamento, perto de Wood Heaven, mais ou menos, e me falaram nos comentários que a treta rola, a treta rola lá pra aeroporto. O aeroporto fica pra nossa direita subindo a estrada, vamos tentar ir pro aeroporto, ou vamos tentar achar algum lugar que a gente consiga, de repente, arrumar a treta, ou encontrar o gringuei. E vale lembrar que eu entrei nesse servidor, por que você entrou num servidor gringo? Então, onde andaria ele com ping alto? Porque esse servidor é o mais cheio de todos. E por que eu tô entrando num servidor mais cheio de todos? Porque eu quero teta, treta com os gringuei, galera, vamos pra cima, não sei aonde que isso vai dar. Bom, eu vou tentar subir pra cá. Como eu te falei, cara, esse jogo aqui tem um mapa muito bem feito, muito bem legal, ele é bem entrosado, você sente a ambientação do jogo, você se sente dentro do jogo. E vocês vão me ver olhando pro lado de vez em quando, não se preocupem, eu não tô maluco ainda, ou mais. Ó, tem um... Aquele é um player? É na frente ou é um mutante? Eu não sei, cara. Eu não sei. E... Opa, perdi a cabeça. Não, perdi a cabeça! E a gente nasceu aqui, nesse servidor, a gente já nasceu só com a lanterna, como sempre, uma bandana que eu posso rasgar e fazer bandagem, é o que eu vou fazer agora. Eu vou rasgar essa bandana, bandana, e vou fazer pano aqui. Tá, e eu vou craftar, é... bandagem, craftar, lá, medical, sand, cheat, weapons, não, eu não consigo fazer, eu tenho que ter quatro dessas. Essas... Bom, tudo bem, não tem problema. E essa bag, é uma sacola, eu acho que essa sacola deve ser pra a gente conseguir carregar os itens, né, galera? Bom, achei uma casa aqui na direita. Eu não sei se eu tô indo pro lugar que eu deveria estar indo, eu não tenho noção, eu não conheço o mapa do jogo, como eu falei, eu tô aprendendo com vocês. Já bota a lanterna. Olha a imersão do jogo, cara, se eu não me engano... Não, nunca passei por aqui. A imersão do jogo, galera, entrando na casa. Jesus, falou da casa, dá licença. E como eu falei, primeira pessoa, você aperta F1 pra terceira, ou F1 pra primeira, ou mouse rodando. E se você apertar o botão 3 do mouse, que você anda devagarzinho. Assim, isso. Vamos ver, ó, bandagem, beleza. Era isso que eu queria, era essa a bandagem que eu queria, andaria... Opa, mochila! Ah, que sorte, galera, já estamos... Já estamos começando com o pé direito. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos apagar a luz aqui, ainda bem que não acaba a pilha da lanterna. Vamos seguir em frente, vamos continuar. Tira a lanterna, vamos correr. E vamos pra cima, cara. Eu não sei em que parte que eu tô... Opa, tem um player ali na frente. Ó, tem um player na frente. Primeiro player! Hello? Ou é mutante? É gringo, é gringo. Hey, hello? Você me ouve? Hey, hello? BR? Porra, é... Será que o nosso tá bugado? Can you hear me? If you can hear me, jump. If you can hear me, jump. Jump, man. Jump if you can hear me. Eu não sei se ele me ouve. Can you hear me, man? My voice? Hello, hello? Não sei se o cara tá me ouvindo. Deixa eu ver se eu tô fazendo o botão certo. Ah, tô fazendo o botão certo, não tô... Peraí... Resetar... Ah, meu Deus. Travou meu jogo. Travou meu jogo. Eu não tô conseguindo dar. Vibe activated. Push to talk. Ok. Eu acho que eu buguei em algum lugar aqui, cara. Muito louco. Buguei em algum lugar aqui. Meu boneco travou. Meu boneco travou. Será que eu tô com uma mensagem? Não sei. Eu fui mexendo na porra das configurações. Travou. Bom, galera. Tamo de volta aqui. Não sei que bug bizarro foi esse que eu mexi nas configurações do jogo. E ele travou aqui. Meu boneco não conseguia andar. Meu charro não conseguia andar, cara. E vocês viram que tinha um gringo aqui. Ele não me matou. Ainda bem que ele não me matou. Porque senão... Eu não poderia fazer nada, cara. Eu não tinha como reagir. Mas o cara continuou andando. Vamos ver essa casinha aqui. Que eu não vi. O gringo tava armado. Vocês viram, né, cara? Foi o meu primeiro contato com o gringo. Primeiro contato com qualquer ser humano que jogue Miss Created. Além de mim mesmo, é claro. Prego, parafuso. Não, prego. Nails é prego. Prego. Como vocês sabem, galera. Tem que catar tudo nos cantos. É um jogo... Oh, tem um gnomo ali. Leave. O gnomo dorme aqui. Então, é isso aí. Deixa o gnomo quieto, cara. Espero que vocês não tenham tomado nenhum chá de cogumelo. Bem louco, bem louco. E fez o jogo. Quem fez o jogo tomou um chá de cogumelo bem louco. Desenhou aquele cogumelo ali. Só para ficar... Assustando as pessoas. Que esse gnomo assustador! Bom, galera. Como vocês sabem, eu tô seguindo para cima. Eu acho que ali em cima... Eu acho que eu tô vendo no caminho certo. Se eu não me engano, eu tô chegando em uma cidade chamada Sultã. Sultão. Que é a cidade que o mapa tá mostrando. Tem uma ribanceira enorme. Olha isso, cara. Olha que gráfico foda do jogo. E uma coisa interessante que eu vi no... Quando você abre o jogo, ele aparece umas dicas dizendo... Usem... Tem um play ali na frente. Usem bota para poder não machucar o pé nos pregos, etc e tal. E falou... Se você não conseguir fazer nada... Se você vir numa situação que você não sabe para onde correr... Se joga no rio. Se joga na ribanceira. Caralho, eu vou fazer isso um dia, cara. Se não tiver onde que ir... Eu vou jogar na ribanceira. Bom... Eu não tenho arma, não tenho porra nenhuma. Eu só tô com uma mochilinha... E umas bandagens aqui na mão. Deixa eu botar a bandagem na mão. Não tem como? Não, não tem como. Ok, 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 Google. Bom, galera, tamo chegando, acho que insulto agora. Chegamos insulto. Hello, 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 hello. Hello, mano. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, mano? BR aí? Yeah, Michael. Hello, Michael. Man, I'm kind of friendly. I just... First time playing this game, man. Can I join you? I just have this backpack without... Without item. Just two bandages, if you want. I can give you one. É BR, Michael? Ah, meu Deus, é BR. Que maravilha, cara. Michael Jackson. Woo! And I dance with you. Oh, no. Michael. Michael, I love you, Michael. Michael, vamos junto, Michael. Vem comigo, Michael. Vem, Michael. Você... Michael, você tem... Você tem... TeamSpeak, Michael? TeamSpeak 3, Michael? Tá, eu vou te passar o endereço. Anota aí, por favor. Tem um bler aqui atrás, tem um bler aqui atrás. Caralho, tem um bler aqui atrás, velho. Cuidado, 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 Michael. Michael. Michael, meu Deus. Meu Deus. Sai, 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 sai. Mata ele, mata ele, mata ele. Caralho. Vai, meu irmão. Get the fuck away, gringuei. Mata ele, meu irmão. Mata ele, Michael. Caralho, tô com 30 minutos. Tega ele, cara. Caralho, velho. Acabou a bala. Acabou a bala. Calma aí. Mata ele na porrada. Ah, ele te matou, não acredito, cara. Matou meu amigo BR. Maldito, gringuei. Maldito, gringuei. Get the fuck away, man. What the fuck you think you're doing? Stop it. Caralho, tô sem arma, velho. Caralho, velho. Doothpick. Friendly. Vou botar na porrada. Na porrada, galera. Na porrada. Ai, tô com 30 minutos de vida. Merda, merda. Pra pegar seu item é só apertar o G, meu irmão. É, aperta aí. Aperta lá. Então vai na arma e aperta F. Tira fora. Ai, morri. Merda. Puta que pariu, galera. Porra, tinha acabado de encontrar um BR. Acabei morrendo. Cacete. Que loucura, hein, cara. Esses caras são fodas, hein. Que isso, gente. Caralho. Vamos de novo. Vamos dar respawn. Dá respawn, filho. E dá pra nascer junto? Como é que é o esquema aí, cara? Não, acho que nasce... Nasce longe, né? É. Tem esquema de grupo, alguma coisa assim? Não, né? Tem a parada do clã, mas eu acho que não funciona lá mesmo. Não mostra a setinha ainda, não. Não, né? Nem crânio, nem grupo. Eu criei aqui. Agora... Eu criei um clã, tá ligado? Agora, pra chamar... Tem que tá perto. Tem que tá perto, né? Puta. Que merda, cara. Porra, logo agora que eu mostrei você, velhão. Bom, tudo bem, cara. Eu vou... Eu vou... Então, foi o seguinte. Vai ser difícil se encontrar, tá ligado? Eu vou terminar essa gravação aqui. Jogando aqui. E aí, eu volto a falar contigo. Beleza, meu irmão? Bom, galera... Nossa, deixa eu me recuperar do que aconteceu. Recapitulando. Encontrei o gringuei. Buguei. Encontrei o BR. Minimizei o jogo pra gente pegar o TS. Pra ele entrar no TS do Narilho. Pra gente entrar junto. Pra gente jogar, meu irmão. Na hora que a gente tava voltando. O cara tava fechando a porra do TS. Que tava fazendo, abrindo o jogo. Veio um gringuei escondido pra pegar a gente. Filha da mãe. Não teve conversa, cara. O cara não conseguiu matar o cara com tiro. Eu fui na porrada, mas o cara me pegou na porrada, velho. Na marretada. Cara, tô gostando desse jogo, cara. Cada vez mais que eu jogo, eu tô gostando mais e mais. Eu não sei quanto a vocês. O que vocês estão achando, galera, do jogo? Deixa no comentário aí a opinião de vocês aí. Eu tô... Nasci em algum lugar que eu não sei onde que é. Nasci em algum lugar totalmente aleatório. Eu vou tentar me reequipar aqui. E seguir treta, cara. Eu até falei pra um cara... Tem sistema de clã. Só que eu não sei como é que funciona o clã aqui. Eu até criei um clã aqui em andarilho. Mas não sei se dá pra você adicionar. Parece que tem que tá próximo pra poder adicionar pro clã. E eu não sei como é que funciona o sistema do clã. Se tem VoIP ou não. Ou se é... Se tem sistema de nascer perto. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Bom, aqui nesse lugar de feno não tem nada, cara. Será que tem uma coisa aqui pra trás? Tem uma cama. Nossa, que susto, cara. Eu crente que achei que... Achei que era um barco isso aqui, cara. Bom, tira aqui o Jack sem cabeça. Vambora. Puta, cara. Eu tava chegando em Sultã, cara. Uma cidade grande. É... Porra, a gente... Pena que demoramos um pouquinho de tempo ali. Num lugar descampado. A gente tinha que se esconder mais e melhor dentro do jogo. Pra não morrer ali de bobeira, cara. Acabou que a gente conseguia matar o cara, velho. Eu várias vezes acertei no soco. Mas o soco não é tão forte. Olha, eu vou te falar, velho. O gráfico do jogo tá tão bonito. Mas vamos em frente, cara. Vamos nos equipar. Tava com a mochila e duas bandagens. Não tinha nada, tá ligado? Nada. Só perdi a amizade com o gringuei. Tem um rato ali. Primeira pessoa aqui. Se tem alguma coisa... Já vou deixar em primeira pessoa, galera. Pra gente tentar... É... Achar item aqui dentro. Eu quero que vocês percebam sempre que quando você vai entrar no ambiente, você sente que tá entrando no ambiente. Olha que loucura. Olha que loucura, cara. O que que temos aqui? Mesa. O acabamento do jogo tá muito legal. Só não acho item. Não tem item por aqui. Isso é um café. Café! Café. Tá vazio. Merda. Já bebi tudo. Bom, galera. Vamos pra essa casa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. O jogo deu uma travadinha ali. Eu tive que fechar e abrir de novo. Vamos ver aqui. O que que tá acontecendo aqui? Nada de item. Muito lixo. Muita coisa pra cá. Vamos ver aqui agora. Galão de gasolina. Dá pra pegar? Não. Não dá pra pegar. Ok. Parece que essa... Ah! Mochila. Mais uma. Bom, parece que as mochilas são relativamente fáceis de achar, né? Porque é o segundo, terceiro vídeo que eu faço. Quer dizer... E eu já encontro o mochila. Então, beleza. É uma coisa que, tipo... Toma essa mochila, meu irmão. E vai catar itens para sempre. Coletor de itens. Simulator. Esse aqui não te conta alguma coisa? Não. Então, como eu falei, galera. Esse jogo aqui é bem exploração. Você tem que botar em primeira pessoa. Olha o chinelinho. Ah, mentira. Dá pra pegar chinelo. Caralho. Olha o flip. Olha a Havaiana de pau. Havaiana de pau! Vou pegar fora. Eu não quero chinelo. Filho da bota. Ok. Como eu falei, galera. Esse jogo aqui é exploração total. Você tem que ficar de olho nos mínimos detalhes. Porque... Olha uma moto desmontada aqui. Foda. É... Porque ele não mostra que nem a H1Z1 ou outros jogos. É mais parecido com o DayZ, que ele não mostra o item onde está. Então, torna o jogo mais raro de core. Bom, eu estou numa zona... Fazenda. Zona meio rural. Eu não sei aonde que eu estou. Vou ver aqui atrás. Porque eu não olhei aqui atrás. Será que tem alguma coisa nesse todo azul, cara? E eu estou no servidor... O servidor está cada vez mais cheio, cara. Está com quase 41 players. Ele estava com 30 na hora que eu entrei. Servidor gringo. Ok. É o K2. Para quem quiser jogar... Olha a cobra, cara. Mentira. A cobra não ataca não, né? Dá para ter uma cobra? Quem quer cobra? Quem quer a cobra? Cobra. Ok, cara. Não tem nada para cá. Vamos em frente. Eu não sei onde que eu estou. Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui do mapa. Tem uma cidade ali na frente que eu estou vendo. Eu não sei onde que a gente está. Talvez chegando na cidade a gente consiga saber mais ou menos aonde que a gente está localizado. Como vocês sabem, aqui não mostra a coordenada como a H1Z1. Aqui não mostra localização exata. Opa, opa. Acho melhor vir por aqui. Então você tem que se virar total. Você tem que entrar no mapa e explorar. Se você já conhece o mapa, você já sabe mais ou menos onde é que você está por nascer. Mas como é minha terceira hora de jogo, eu não sei nada. Bom, ali na direita, cara, tem mais bases de player. Aliás, uma base grande para cacete. E umas casas ali na frente, cara. Vamos ali para cima. Vamos ali para cima. Que de repente a gente consegue achar mais alguma coisa antes de seguir para aquela outra parte lá da esquerda. Bom, galera, chegamos em algum lugar de civilização. Eu não sei se é perto do aeroporto. Parece que sim. Deixa eu ver que cidade é essa. Pinecrest. Pinecrest é uma cidade próxima do aeroporto. Eu vou tentar achar mais alguma coisa aqui no posto de gasolina. De repente eu posso achar uma arma, alguma coisa do tipo. Pinecrest. Bem-vindo para Pinecrest. Vamos ver se a gente encontra alguma arma aqui dentro, nessa rota aqui. E nessa direção, cara, é a cidade ali para baixo. Para a nossa direita, eu acho que é o aeroporto. Não tenho certeza. Mas eu acho que o aeroporto fica para lá. Deixa eu ver se a gente encontra algum item aqui. Por perto. O que temos aqui? Deixa eu botar em primeira pessoa logo. Para garantir. Bota a lanterna na mão para não perder item. O que é isso aqui? É um limpador, cara. Dá para dar porrada com esse limpador. Sério mesmo. Deixa eu botar ele na mão aqui. Deu três, ó. Dá para bater com ele. Dá para bater com o limpador. Mas tudo bem. Aqui que pode ter arma, hein, galera. Vamos botar em primeira pessoa novamente. Vamos revirar essas partes aqui. Ver se a gente encontra alguma coisa. E o passarinho continua ali cantando alegremente. Sopa. Pula. Ver se a gente encontra alguma coisa aqui no balcão. Isso aqui é exploração total, meus irmãos. Opa, hatchet. Isso aqui, galera. Isso aqui é muito importante. Porque eu acho que com ele a gente consegue, além de matar com mais facilidade. Olha que loucura. A gente consegue cortar árvore para fazer bases, etc. Para quem quer fazer bases, né. Nosso caso. Anarilhos que andam pelos trilhos. Em busca de treta com os gringues. Vamos ver se tem josta. O que temos aqui? Nada. Algum item nesse ponto tem. Bandagem. Importante. Bandagem. Isso é um rádio? Bateria. Bateria de carro. Legal. Bateria de carro. Como vocês sabem, aqui tem carro e também tem barco, né. Uma coisa que... Driver belt. Spark plug. Galera, eu estou achando bastante elementos de carro aqui. Nesse posto de resulina. Óleo. Olha que interessante. Tem até óleo. Hockey mask. Ah, não acredito que eu peguei a máscara do Jason. Jason, entre aspas. Olha aqui que loucura. Yes. Hello. Eu sou gringuei. Time to die, bitches. Pop, pop. Pop. Ó, deixa eu botar a faca na mão pra ficar mais verídico. Time to die, motherfuckers. Hello. 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 Momento de sanidade mental. Vamos pra cima. Vamos pegar o... Lanterna novamente. Adorei essa máscara. Não sei porque... Não faz muito sentido ter a máscara aqui, né. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Aqui eu já vim. Ok. Já revirei isso tudo. Já revirei. Prego. E aqui. Pode ter munição. Não, não tem. Bom, cara. Às vezes eu posso passar por algum item despercebido e eu não faço ideia de que tenha. Porque esse jogo aqui, ele é pra você ficar atento em todos os mínimos detalhes. E é um jogo bonito, rico em detalhes. Então, torna interessante. Já que você tem que ficar atento nos detalhes e tem muitos detalhes bem feitos, o jogo se torna bem interessante. Já estou avistando Pine Crash aqui na frente, meus irmãos. É pra atacar que a gente vai lutear. E eu tô vendo um play ali na frente. Pena que meu microfone não tá funcionando. Tá bugado. Vamos pra cima. Eu tô com a porra de uma... De uma hatchet aqui. Tudo bem. Não tem problema. Tô com quanto de estamina? Não tem estamina aqui, né. É comida. É comida e água. Vamos pra cima daquele gringuei, cara. Vamos tentar matar ele. Já que eu tô sem microfone, não dá pra se comunicar. Vou me comunicar com o cara na machetada. Cadê ele? Espero que não tenha arma, cara. Senão eu tô fudido. Oh. Oh. Tô ouvindo um play falando. Olha ali na frente, ali na frente. Tá com arma, tá com arma. Tá batendo, tá batendo. Onde tá batendo o outro? Eu vou pegar o cara... Tem um cara armado ali, ó. Hello? Hello? Você me ouve? Sim, cara. Sim, amigo, cara. O que é? Eu também, cara. O que é, mano? Eu preciso de alguém pra jogar com, cara. Isso está jogando em cima. Tem um cara com uma arma de mão aqui. O que é, cara? Não, é meu irmão, cara. Oh, ok. Ok, ok. Onde você é, cara? Palestina. Oh, Palestina. Eu sou do Brasil, cara. Eu tenho uma arma. Oh, come on, come on, come on. Não, não. Ok. Ok, ok. Você é uma arma? Ok, ok. Eu tenho uma... Of course eu sou. Ok, ok, ok. Wow. Palestina. Eu amo a Palestina. Holy shit. Holy shit. Você tem uma arma? Eu amo a Palestina. Oh, sim, mano. Então, ok, meus amigos. Eu sou. Você tem uma arma para mim? Como uma arma ou algo assim? Sim, sim. Fala-me, eu vou te dar uma arma. Eu tenho uma revolver, mas eu só tenho dois shots. Ok, ok. Eu vou te ajudar, mano. Oh, mano. Eu sou meio que me preocupado aqui, mano. Oh, Palestina. Eu amo a Palestina agora. Ok, olha isso. Olha isso. Olha isso. Oh, eu posso te convidá-lo para a Clan. Boa, boa. Então, quanto tempo você jogou esse jogo, mano? Vai matar. Vai matar, não é? Por, tipo, 11 horas. Ok. Wow, não pegue, não pegue. Wow, f***. Não, não, ele não pegue. Ok, ok. Ele vai te dar a arma. Ok, mano. Oh, Palestina. Vou matar você, Palestina. Vou matar você, Palestina. Vou matar você, Palestina. Madre f***. Palestina na minha ass. Ele matou um de vocês. Agora você morre. Agora você morre, bicho. Todos morrem. Todos morrem, bichas. Todos morrem. Eu estou amizade. Todos morrem, bichas. Vocês estão todos juntos nessa mesma coisa! Vem aqui, puta! É hora de morrer! Morre! Filha da puta! Oh! Sai da puta! Come! 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 Filha da mãe! Galera! Não confie em ninguém! Usa na porra toda! Ele tinha munição de 9mm! Lanterna! Comida! Maldito! Maldito palestino! Ah! Aqui! 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 Beleza! Beleza! O que ele tinha aqui? Camisa! Eu vou rasgar isso tudo depois! Maldito! Roubei tudo de você, seu palestino! Safado! 9mm! Pronto! Tá com bala? Tá com bala? Deixa eu ver se tá com bala! Não sei, cara! Não sei! Não sei! Eu matei o cara na machatada! Filha da puta! Deixa eu recuperar a vida agora! Ó o cara ali! Ó o cara aqui! Tem uma porrada de gente! Caralho! Está lotada, galera! Puta que pariu! Puta que pariu! Meus irmãos! Meus irmãos! Que treta insana, galera! Que treta insana! Vou fazer o seguinte! Deixa eu recuperar a minha vida aqui! Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like! Se possível, compartilhe com seus amigos! Porque eu vou dar continuidade nesse vídeo! No próximo... Vou dar continuidade nessa treta no próximo vídeo, galera! Deixa o seu like se você gostou desse vídeo! Compartilhe com seus amigos se for possível! Se inscreva no canal se você não é inscrito! E lembre-se, galera! Deixa o seu comentário pra saber se você gostou desse vídeo! Se eu devo continuar! Vamos para a próxima treta, galera! Olha! Esse aqui é zumbi fêmea? Zumbi mulher? Olha! Tá bizarra, cara! Caralho! Parece um player mesmo! Tadinha, cara! Ela já foi feliz um dia! Cheio de zumbi nessa porra! Ó o zumbi com um taco na mão! Caralho! Que escroto! Vamos para a delegacia aqui direto? Eu sei que vai dar merda, cara! Mas a gente... Opa! Tiro! Tomei tiro! Tomei tiro, mas erraram tiro! De sniper, cara! Em cima de prédio! Puta que pariu! O gringo tá onde, velho? Ele tá na igreja, mano! Dentro da igreja? São três caras! São três caras! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tá atrás de mim!